Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando Conan Exiles, exatamente onde hoje a gente vai dar um upgrade bolado nessas armaduras aqui. Porque eu não quero ficar com essa armadura coisa aqui. E também eu vou querer fazer uma armadura de inverno, cara. Porque o que acontece? No último vídeo a gente veio pra cá, certo? A gente veio pra cá matar uns rinocerontes. E eu queria vir pra cá. Só que essa região aqui, onde tem neve, não adianta eu estar com uma roupa de calor, tá ligado? Porque o que acontece? Eu passo frio. Então eu preciso ter uma roupa de frio, entendeu? Então a gente vai tentar pensar em alguma coisa. E do último vídeo pra hoje, eu fiz uma livezinha de Conan e a gente construiu uma pequena base aqui. Quando quiser ir lá, tem até uma cama aqui. Quando quiser ir lá pegar rinoceronte, tem, a gente consegue couro. E hoje eu quero vir pra cá, essa região aqui. Porque aqui tem elefante, cara. E elefante é o negócio que a gente vai precisar pra construir a armadura que eu quero. Porque eu liberei aqui, ó, nos talentos... É aqui, defesas. Eu liberei esse cara aqui, ó. Armadura de invasor. E nessa armadura de invasor, a gente tem uma armadura leve pra calor. Tá vendo aqui, temperatura calor. E aqui um elmo de invasor e crâniano, que é uma armadura pesada. E ela usa... É pro frio. E essa armadura aqui, ó... Ih, crâniano. Pera aí. Vamos arrumar aqui. Essa aqui, ó. Invasor. Opa. Invasor. Ó, tá vendo? Esse cara aqui usa kitina e esse cara aqui usa couraça de elefante, tá ligado? É... É um negócio diferenciado, entendeu? Aí ele usa o peitoral pesado, que é o que a gente foi atrás. E... Ele usa o couro de elefante, que a gente vai ter que pegar, entendeu? Esse aqui é o BO de hoje. Mas, ó lá, vamos lá. Antes de pegar o couro de elefante, a gente vai fazer uma armadura pra gente. Porque a gente foi pegar couro pesado no último vídeo. Eu tô aqui com uns... 260 couros pesados aqui já. O couro reforçado aqui é baseado no couro pesado, que é esse couro mais escuro aqui que a gente pegou no último vídeo. E a gente já processou ele. E o que a gente quer com isso? Fazer armadura pesada. Se eu escrever pesado aqui aparece. Então eu quero fazer aqui um enchimento, um peitoral pesado. Isso aqui é forro pra bota, fazer dois. Um forro pra calça. E um forro pra luva, fazer dois também. Porque bota e luva a gente faz dois, entendeu? A gente vai usar parte do couro pesado aqui. Agora a gente precisa também, pra fazer uma armadura pesada, a gente precisa de ferro. Então eu fui lá e peguei mais ferro. Então vamos trazer pra cá ferro. Não é aço, é ferro mesmo, galera. Jogar um pouco de ferro aqui. E aí a gente vai fazer armadura pesada. Pesade. Então a gente vai fazer esse cara aqui. Ó, precisa de couro. Berrante. Berrante a gente conseguiu também no último vídeo. Deixa eu pegar o berrante. Aqui, ó. Berrante. Vou jogar ele aqui, pá. Então a gente vai conseguir armadura aqui. Eita, mano. Tá lotado isso aqui, rapá. Tem que dar um jeito de tirar as coisas daqui. De novo. Pesade. A gente vai fazer aqui o capacete pesado. A carça pesada. A luva pesada. O peitoral pesado. E as botas pesadas. Tá vendo? Aí a gente vai conseguir tudo pesado. O BO da armadura pesada, galera, é o seguinte. Vocês já vão ver o esquema. Qual que é o BO. Só tirar uma armadura aqui. Pá, 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 pá. Capeladones aqui, mano. Vou pegar aqui e jogar essa armadura pra lá. Essa aqui, ó. Leve. Média, média. Média, média. E média. Bota média. Show. Então eu coloco tudo isso aqui. Pá, 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 pá. Ó. Olha como que eu fico. Eu fico com um puta guerreirão pesadão, tá ligado? O problema é o seguinte. Olha a minha esquiva agora, ó. Isso aqui é minha esquiva. Lembra que eu dava uma rolada? Então, agora o máximo que eu faço é dar uma corridinha pro lado. Porque a armadura é muito pesada. Tirando que o nosso peso, só com a armadura já fica bem mais pesado, tá ligado? Então ela não é muito boa pra carregar as coisas, entendeu? Deixa eu só pegar o negócio aqui e jogar isso aqui em algum lugar. Esse carvão aqui tava aqui. Show. Deixou jogar aqui junto. Eu vi uma outra armadura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui, quanto que ela tem de formações? Blá, blá, blá. Ela tem aqui a armadura 34. Tem uma outra armadura aqui do invasor. Invasor. Que é essa aqui. Peitoral do invasor. Ahn, tem informações? Não sei, mas acho que aqui dá pra ver. Quando eu venho aqui em talentos. Armaduras. Essa aqui. Invasor. Valor de armadura 50. 29. 14. Essa armadura aqui aparentemente é a armadura melhor que a minha leve. Eu tô na dura se eu uso essa armadura pesada aqui. Ou a armadura leve, entendeu? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer um baú. Desse aqui. Como é que faz? Pra guardar armadura. Não sei se eu faço um baúzinho normal. É, um baúzinho normal já serve. Fazer um baúzinho normal pra guardar armadura. E a gente vai fazer uma armadura diferente aqui. Pra ver como que é o esquema. Então, cara. Eu gosto do esquema antes que vai. Eu pensei em fazer essa armadura aqui. Deixa eu procurar aqui. Média. Ué, acho que tem que escrever com... É, tem que escrever com coisa aqui. Vamos fazer um... Eu acho que é isso aqui que precisa. Deixa eu jogar mais pra cá. Isso aqui pra cá. Invasor. Vamos ver aqui o que que precisa. Calça média. Luva... Opa. Luva pesada. Ah, não. Média. Médio. Médio. Médio e médio. Tá bom. A gente tem que fazer o médio mesmo. Médio. Então, a gente vai ter que fazer o forro de cada um, ó. A gente faz esse forro aqui. Esse forro aqui. Enchimento. Cadê? Enchimento pra calça. Enchimento pra bota. E enchimento pra luva. Legal. A gente vai fazer um pedaço de cara de armadura. E agora a gente vai voltar aqui. Invasor. E vamos fazer essa armadura aqui. Pera aí. Fabricar. Fabricar. Esse aqui não dá pra fabricar ainda. Esse aqui não dá ainda. Fabricar. Agora eu vou fazer as botas. Fabricar. Esse aqui usa quitina, tá ligado? Lembra a quitina que a gente pegou de escorpião na última vez? Então usa pra fazer essa armadura aqui. E, por último, a luva. Fabricar. A gente vai ter uma armadura diferente. Deixa eu só tirar essa armadura aqui. Vamos jogar aqui no baú. Pá, 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 pá. Pá. Legal. A gente tem aqui as duas armaduras no baú. Vamos ver essa armadura aqui. Quando eu faço assim, já... Quem já equipa? Pá, 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 pá. Pá, pá. Nossa, que bagulho estranho, mano. Nossa, que armadura... Ah, é muito feia, mano. Tá, mas a gente pode esquivar. Caraca, é muito feia, mano. Nossa, véi. Olha que armadura horrorosa, mano. Nossa senhora, tô parecendo uma drag com essa armadura aqui, meu amigo. Tá, beleza. Mas ela é uma armadura leve, que ela é melhor que a minha armadura, tá ligado? Porque, olha aqui. Ela tem 50 de redano, 29, 14, 36 e 14, tá ligado? A armadura leve, se eu não me engano... Isso que é leve, né? Média, 34, 19, 10... Ela é um pouquinho melhor, tá ligado? Um pouquinho melhor. A vantagem é que ela é leve. Quer dizer, ela é bem mais leve. Não é tão mais leve assim, mas ela é mais leve. Semente fora. Essa cama a gente vai levar. Legal. O que a gente quer agora? Como eu disse pra vocês, eu quero fazer a outra armadura ainda. Como é que a gente vai fazer? A gente vai lá matar elefante, tá ligado? Então a gente vai ter que... Vou dar uma reparada aqui na minha... Deixa eu ver o que eu uso pra reparar isso aqui. Consertar. Vou usar a barra de aço aqui, ó. Vou consertar esse cara aqui. Consertar. E... Eita, mano. Olha o bicho, tá brabo, rapá. Tá brabo? Tá brabo? Eu nem vou atacar... Eita. Eu nem vou atacar, porque meus guerreiros vão conseguir matar, mano. Vamos ver, vamos ver a treta. Pronto. Eu bati pra matar, mas ele já tava morto já. Legal. A gente vai ter que ter uma... Nossa, mano. Essa armadura é muito zoada, mano. Eu tô me sentindo uma... Nossa senhora, parece uma mulher, mano. Você tá maluco? Essa armadura de mulher não é possível, mano. Negócio estranho, velho. Negócio estranho, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou com essa armadura pra pegar os elefantes, não, mano. Eu vou com essa armadura pesadona. Dá nada. Dá nada. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Pesado. 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 Vamos trocar aqui, porque eu não gostaria dessa armadura, não, mano. Negócio feio, velho. Negócio feio, mano. Feião. Pronto. Deixa eu ver como que eu tô de carga. 77. É um pouquinho mais pesado a armadura. Vamos matar os elefantes agora, que é aqui. E vamos ver como que é o esquema. Se a gente consegue matar um elefante, pelo menos. Ha, ha, ha. Aqui mesmo, ó. Olha lá, os elefantão. Tá, eu só não sei se é mais fácil eu matar eles com a espada grande ou com a espada normal, mano. Vamos lá, vamos tentar. Eu tô achando que eu vou rodar, sabe por quê? Porque eu tô com pouco peso pra carregar, mano. Acho que o primeiro é com o escudo. Vamos mais safe primeiro. Depois a gente treta e troca com o outro. É, o elefante é meio duro. É, dá pra esquivar mais ou menos, né, filho? É, mas ele não dá muito dano. Quatro armadura. Armadura segura bem a porrada. Pronto. Pronto. É, é chato que ele derruba, né? Mas é até que tranquilo, mano. É mais fácil de matar do que imaginá-lo. Au. Quando você não apanha, né? Aqui, ó. Eita. Caraca, mano. Olha isso, velho. O elefante jogou pra cima, meu amigo. Nossa, mano. Jogou pra cima bonito. Pronto. Beleza. Matamos um elefante. Eita, mano. O viadão veio como? Tá brabo, filho? Tá brabo? Tá brabo? Tá morto, né? Beleza. Pegar a faquinha aqui. Desfola. Vamos esfolar nosso amigo elefante. Presa e cura de elefante. Curaça grossa também dropa, mano. É bom o elefante, mano. Propô 64 cura de elefante. Eu tô achando que se eu matar dois, dá bom. Esse cara aqui deve dropar carne. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o machadão de butcher. Carne suculenta. Carne requintada. Vou jogar essa carne suculenta fora. Tá, vamos pegar mais um elefante. Agora eu vou matar ele aqui na espadona, velho. Eu não sei quantos curais de elefante que eu preciso, mas eu não vou conseguir carregar muito mais que isso, não, mano. Eita. Olha o tigre, mano. Que isso, rapaz? Que louco, mano. E esse cara dropa o quê? Pele de felino. Que louco, mano. Ixi, velho. Vou dropar essa cabeça aqui. É, eu não vou conseguir carregar muita coisa, não, mano. Ah. Odeio ser pesado, velho. Você tá maluco. E o tigrão vendo pra cima? Que isso, moleque. Olha o estilando elefante, mano. Parece que tá uma print, velho. Ó. Vira pra cá, elefante. Vou tirar a print bonita aqui. Ó, estilão. Ai, tomei. Tirei várias prints agora. Au. Tá, vamos agora com a espadona. O problema da espadona é que o elefante derruba, tá ligado? Como a gente não tem esquiva, aí fica difícil. Apesar que eu tava apanhando também com a outra espada, né, mano? Eu tô tancão agora, mano. Nossa, tomei. Mesmo tentando esquivar, eu tomei. Não, já foi. Ó, é por isso que eu ganho o nível, certo? Por isso que eu tava upando esse cara aqui, ó. Tô upando agora a agilidade. Porque quando eu chegar no nível 4, só, salte banco. Ao você esquivar sua armadura, eu passo a contrair com uma armadura em uma categoria baixa. Ou seja, armadura pesada começa a contar como leve. Isso é muito bom, mano. Eu vou chegar no nível 4 disso aqui. Vamos pegar aqui o esquema. O que que é isso aqui? Ah, o tigrinho filhote, mano. Que da hora, mano. Eu gostei desse lugar. Ó, sobrecarga. Pra variar. Vou ter que jogar alguma coisa fora, mano. Ah, se eu jogar essa pele fora aqui. Ainda não deu. Elefante. Se eu jogar essa carne fora. Não deu. Se eu jogar essa barra de ferro fora. Ixi, deu. É, mano. É, mano. É, mano. Não dá. Não adianta. Eu tenho que trazer o meninão do peso aqui. Pra carregar as coisas pra mim. Aí eu consigo pegar mais coisa. Aqui é um lugar da hora também, mano. Olha que lugar top, velho. Olha que lugar top, mano. Olha essas... Que isso, mano. Olha que lugar da hora, velho. Tem água aqui. Aqui sim dá pra fazer uma base, hein, mano. Tem metal também. Olha lá o tigre ali. Ó, tem carvão aqui. Eita, mano. Tem carvão aqui, rapaz. Carvão. Tem carvão aqui, mano. Será que tem metal também? Se tiver metal aqui é lugar... Ui, tem rinoceronte aqui também, velho. Nossa senhora. Esse lugar é mó top fazer base. Eu falei da outra base e aqui eu tô achando melhor, mano. Acho que o tigre tá vindo atrás de mim, velho. Não tá nada. Tigre, tigre. Caraca, tem os animais da hora aqui. Ih, tem lago mesmo. Olha lá, tem água ali, velho. Nossa, se tiver metal aqui é perfeito, filho. E outra, no meio do mapa, mano. Quer lugar melhor que isso? É, mano. Acho que aqui sim. Eu já falei da floresta, mas aqui tá top, mano. Nem vou matar o tigre, porque... Olha aí, velho. Tem rinoceronte. Tem popótamo também? Aqui é um rinoceronte pequeno. Elefante. Pô, tô querendo ali do outro lado, mano. Aí eu vou tomar um danão. Caraca, quebrei minhas pernas. Cara, tem tudo aqui, velho. Nossa, eu vou trazer minha base pra cá. Nossa senhora, certeza. Tem um rinoceronte pra pegar eu? Ó, o tigre. Sai fora, tigre. Tá achando que é quem, rapá? Você nem consegue dar dano em mim, filho. Minha armadura aguenta mais que você, filho. Ó, 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 o elefante. O elefante tá brabo. O elefante vem brabo. Nossa, tomei. Tomei prisão do elefante. Tá, deixa eu sair fora daqui desse elefante aqui. Só pra ver isso aqui, cara. Eu não quero brigar com esse elefante. Eu já vazei. Olha que lugar top, mano. Olha que lugar da hora pra fazer uma base, velho. As estatuas zonas. E aqui tem coraça de animal mais pesado, tá ligado? Ah, agora trollou, hein? Agora trollou, hein? Nossa, mano. Eu vou fazer a base aqui, certeza. Nossa, tem um tigre branco ali também. Nossa, que louco, velho. Que louco. Não, certeza que eu vou fazer minha base aqui, velho. Certeza. Agora, agora... Ó, e tá muito perto. Aqui tem uma cidade. Aqui tá perto da neve. Tá no meio do mapa. Eu vou sair daqui e vou pra cá. É, mas eu vou ter que fazer uma outra live pra isso. Então não esquece de se inscrever no canal de live lá pra você assistir esse tipo de coisa. Agora eu vou voltar lá pra base. Porque, mano... Eu já tô com coro de elefante. Eu acho que dá pra fazer armadura. Que era o objetivo de hoje. Aê, galera. Tamo de volta aqui. Ah, eu vou fazer aqui a armadura. Eu já deixei pronto aqui os forros, tá ligado? É tudo forro de armadura pesada que você vai fazer. Então a gente vai fazer aqui, ó. Fabricar uma bota. Fabricar aqui uma manopla. Um peitoral. Um elmo. E, por último... A carça. Pronto. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos tirar essa armadura toda aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Tá virando coisa de armadura aqui. E essa aqui a gente vai equipar. Pronto, a gente equipou. Olha isso, velho. Que louco, mano. Essa é louca, hein. Olha o estilão, mano. Armadura de inverno bolada mesmo. E é pesada também. Velho, ela é pesada. Olha que louco, mano. Nossa. Curti, hein. Curti, hein. Agora sim dá pra gente ir lá pro... Pro inverno, mano. Porque aqui o bicho deve estar morrendo de calor, mano. Olha o estilão, velho. É muito louco essa armadura. Muito louca mesmo. Eu fico imaginando como que deve ser jogar esse jogo aqui no servidor PVPzão, tá ligado? Essa é só treta, velho. Imagina, os caras do invernão vêm com essa armadura assim, aí vai os caras do verão lá, aí não dá pra ir pro inverno porque não tem armadura. Mano, deve ser muito louco, velho. Deve ser muito louco. Tá. Eu não sei se esse cara meu fica passando calor. Eu sei que essa armadura aqui é mais pesada ainda que a outra, tá vendo? Mas é bolada, é bonita, mano. É bonita. Então, cara, a gente matou um elefante, velho. Tinha que matar vários elefantes pra pegar isso aqui e a gente descobrir um lugar pica das galáxias pra fazer base, mano. Sério, eu curti. O que vocês acham? Vocês curtiram lá também, mano? Querem que eu faça a base lá? Eu tô louco pra fazer a base lá, mano. Tirando que, convenhamos que aqui é muito mais no meio do mapa que aqui, né? Então, ou seja, fica tudo mais perto daqui do que daqui. Aqui é tudo longe, treado. Aqui é tudo longe. É muito longe, mano. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de Kona Exiles. Aqui a gente descobriu onde que eles acham os elefantes e também como que faz as armaduras boladas aqui de invasor. E uma armadura pesada também, mano. A armadura pesada a gente viu que ela é bem forte mesmo. O que eu vou fazer agora é justamente trocar aqui pela armadura pesada. Não. Capacete pesado, coração média, pesada, sapatos pesados. Ombreira pesada. É só apertar o botão direito que a gente troca, mano. Pronto. Tá tudo pesado aqui? Pesado, 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 pesado. Show! Essa armadura aqui é bom de verão, tá vendo? Aqui o cara já fica com as peles de fora aqui, bem mais fresquinha que aquela outra. E é isso, galera. Então, se você gostou, como sempre, se quiser deixar o like aí embaixo. Se quiser se inscrever no canal se não é inscrito. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixar seu comentário aí embaixo. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu, falou, oi. Fui!